Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou fazer aparecer um montão de crianças aqui do meu lado Vocês duvidam? Se vocês duvidam, comentem aí nos comentários Então eu vou contar até 13 e vai aparecer 500 pessoas aqui do meu lado Então, 1, 2, 3 e... E gente, olha só aqui, meu Deus do céu Olha a família inteira que apareceu aqui Então, gente, olha o tamanho dessa família Eu nunca vi uma família tão grande quanto a gente Olha, tem 3 crianças em cima de mim E olha, tem muita gente Tem adulto, tem criança, tem... Deixa eu ver se tem alguém aqui que não é da minha família Meu Deus, caiu, tá tudo bem, fia? Tá tudo bem? Deixa eu te pegar no colo Meu Deus, tá tudo bem, fio? Tá tudo bem? Ai, meu Deus do céu Os irmãos, os velhos têm que cuidar, gente Vocês têm que cuidar Então bora aqui cuidar dessa criançada É, tá mexendo meus cabelos, mas ok Então vamos aqui Meu Deus do céu, gente É muita gente, é muita gente Eu tô ficando até doida aqui Pra onde que eu vou? E gente, eu não vou poder falar com vocês Porque tem muita gente pra eu conseguir dar atenção Então vamos aqui Vamos ver pra onde que a gente vai primeiro Ó, a gente pode ir pra... Vamos... Vamos pra escola primeiro, isso? Bora lá, gente Primeiro a gente tem que estudar aqui Pra depois a gente ficar livre Pra gente fazer as outras coisas Vem, gente, vem Deixa eu falar Tô na escola Venham pra escola Venham pra escola Estudar Isso, gente Vem pra escola estudar Misericórdia Olha, tá mais... Misericórdia, gente Acho que essa escola não foi feita pra nossa família Aqui não Tá, vamos aqui, gente Ó Desce que não é pra ficar no meu colo Não é pra ficar no meu colo Ó, eu vou ser a professora de vocês Já que não tem professora aqui Eu vou ser a professora de vocês Meu Deus, que bagunça Essa sala aqui tá uma bagunça Uma definitivamente uma bagunça Tem adulto, tem criança aqui Meu Deus do céu Meu Deus Gente, eu tô achando que é melhor a gente vazar daqui Porque senão vão, é... Tirar todo mundo dessa escola, né Vão, tipo, dar uma suspensão Porque, meu Deus, não Essa escola é muito pequena pra não Misericórdia Eita, voltei pra dentro da escola Ih, saí pra dentro da escola Fora da escola Tudo bom Tô ficando doida aqui Deixa eu enviar a família aqui Que todo mundo aqui é bem-vindo Na nossa família Então vamos ver aqui pra onde Vamos tomar um sorvete Vamos tomar um sorvete Vamos tomar um sorvete, galerinha Ó, e depois a gente vai andar de balão É, isso aí, gente Vamos andar de balão Tá, aqui Vamos aqui tomar um sorvete Nessa sorveteria linda e maravilhosa Eu não vou pagar tudo Eu não vou pagar de todo mundo, não Cada um paga o seu Eu só pago os das crianças, né Quem for adulto, paga o seu Então O que é que você é meu? Eu não sei o que você é meu Nossa, deve ser neto Misericórdia Tudo bem, Emanuele Levanta Levanta, minha filha Não chora Ó, tô querendo me dar dinheiro aqui Mas tá difícil Tá, eu vou pegar um sorvete Eu acho que eu tenho um sorvete estragado Do ano passado Aqui no meu inventário Deixa eu ver É, eu sabia que eu tinha Tem o pizza aqui Misericórdia Como é que sai? Aê Olha, gente Vou dar pra cela Sorvete podre Sorvete podre Dei um sorvete podre pra minha filha Nossa, misericórdia Misericórdia Aqui Misericórdia Aqui Gente, não precisa me dar sorvete Porque eu tô cheia Meu Deus É muita gente Vamos sentar aqui É muita gente nessa família Essa família é muito grande Misericórdia Gente Olha o tanto De gente Quero saber Que casa que eu ia caber Tudo isso aqui, né Porque Meu Deus Tem uma criança Embaixo da mesa Melissa O que você tá fazendo Embaixo da mesa Mocinha O que você está fazendo aí Eu quero saber Entre na minha família Eu quero você pra minha família Tá, vamos sair daqui Acho que todo mundo já tá alimentado Sustentado E... Ai Eu não gostei Eu quero sair Obrigada Ah Eu quero sair Ai, saí Graças a Deus Que horror Meu Deus do céu Tá tudo bom, moço? Tá? Acho que tá Oxi Voltei pra dentro Oxi Saí pra fora Oxi Voltei pra dentro Oxi Saí pra fora Ai, deixa Chega Chega Não Eu quero voltar Eu quero voltar Chega Chega Não 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 Gente Eu quero Foge 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 Foge, gente Foge Aquilo ali é do mal É do mal Só pode Misericórdia Tá, vamos ver aqui Pra onde que a gente vai Vamos dar um rolê Aí na cidade, gente Vamos jogar futebol Vamos jogar futebol Olha, nem carro Acho que não dá pra gente Aqui nesse jogo, né? Porque nossa família Não é a família tradicional, né? Nossa família é um pouco Que diferente Vou dar o sorvete Pra minha filha Que está Na minha cabeça Misericórdia Meu Deus, gente Não vai dar certo Olha tudo Essas crianças Venha pra minha família De nada Misericórdia Nossa Me deram Uma abóbora aqui Vou dar Pra essa pessoa aqui Aê Eu quero fazer um gol, gente Mas Gol não vai ser possível Pra quem que eu vou dar? Ai, acho que sumiu já o negócio Tá, gente Vamos aqui Acho que futebol Não é pra gente, não Então vamos Aqui Deixa eu ver Aqui, ó, gente Vamos na praia Vamos Na praia Vamos na praia Aqui, ó, gente Tem uma praia aqui Eu não sei se vocês sabem Então Bora lá Acambada Vamos Dar um mergulho Aqui Está de noite Eu sou uma mãe bem desnaturada Porque, tipo Eu estou levando a família inteira 500 crianças Assim, pra nadar à noite Tudo bom Pegar um bronze com a lua Tudo bom, claro Aê Vamos afogar Ó, gente Só pode vir até aqui Vocês são crianças Vocês são crianças Vocês são muito bebês Vocês não podem nadar Vocês são crianças Nossa Ganhei dinheiro Gente Fica aqui na beirada Comigo De boa Isso Todo mundo relax Ninguém vai lá pro fundo Senão Vai levar Vai ficar de castigo em casa Vai levar Chinelada Aquela chinelada Meu Deus Tá Tem gente que está com medo aqui, né Siga um exemplo De ficar só na areia Então vamos aqui Já deu o nosso tempo aqui na praia Vamos pra onde? Vamos pra Vamos pro parquinho Pro parquinho, gente Bora Bora pro parquinho Uhul Já que estamos aqui do lado Então bora lá Uh, ganhei mais dinheiro Aqui Aí sim Vamos lá Ih, vazou no parquinho O parquinho é nosso Meu Deus Parquinho Uhul Isso aqui não vai dar certo Isso aqui não vai dar certo Gente, vai dar um acidente Vai dar um acidente Isso aqui não vai dar certo Misericórdia Ai gente, não tem como Eu sou muito grande pro parquinho É melhor vocês irem mesmo assim, né Porque eu tô difícil Uhul Vamos pular aqui Uhul Vem gente Cuidado Nossa, amanheceu Amanheceu Bom dia A todos Bom dia Tá ok Vou parar de falar Sim Meu Deus Eu tô quase voando aqui, né Estamos pulando lá Nos árvores Nossa Meu Deus Meu Deus Uhul Aqui é só alegria, gente Aqui é só alegria Vamos no escorrega Ó Meu Deus 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 Vamos no escorregador Aqui ó Vamos saber Subindo Subindo Tá pronta? Você está pronta? Então vamos E nós vamos ser E caímos de cara no chão Tá Vamos agora A mansão, gente Eu acho que eu tenho dinheiro pra comprar uma mansão Mas eu tenho certeza que deve ter dono Mas se não tiver Vai ser muito legal Porque a mansão, gente Cabe todo mundo Quer dizer Não sei se cabe todo mundo, né Porque a nossa família aqui Passa de todos os limites Ai, desculpa Ai, cliquei sem querer Me desculpa Ai, corre, 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 corre Ai, que não tem adoro Ah Não acredito Quanto é que é? É 300 Eu não tenho dinheiro Ai, alguém compra Alguém compra pra nós? Que a gente não tem dinheiro Ai, gente Falta muito pouco Ai, ninguém É, nossa família é pobre Além de ser em teto É pobre Ai, meu Deus Que tristeza Ninguém, ninguém, ninguém É, a gente Não foi de saber, gente Nós somos pobres Não, não porê Mas a gente vai morar onde? Porque eu acho que nenhuma casa sustenta a nossa família Deixa eu adotar aqui essa mocinha Ok Então, gente Eu vou procurar aqui uma casa pra gente morar Enquanto isso A gente procura aqui Eu quero que vocês se inscrevam no canal Se não forem inscritos E eu quero ver todo mundo compartilhando esse vídeo Viu? Então, bora pra casa Ih, gente Cheguei aqui na minha casa Essa casa é extremamente pequena pra gente Opa, tudo bom? Deixa eu colocar você pra dormir Não, não vou dormir não Ok, a gente vai terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem muito 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 like fantástico É isso Vamos mandar aqui um beijo Pra quem é da minha família aqui Então eu vou mandar só pra quem tá na minha família Porque é o jeito mais fácil de eu ver Então um beijo pra 223 Jasmine 190 908 Essa sou eu Dudinha 12.222 Gente, vocês gostam de número, né? Billy E Underline Gamer JP Oficial 123 7 Gabi Mine Girl Quem mais? Gabriel Cândido 3.245 Como assim? É o que? Tá continuando aqui, né? O nick mais normal do mundo Um salve pra Eduarda Prade 1 Beatriz Biscoitinho 22 Maria Letícia 2 Raiz Raiz La Oi Julia Souza Sofia Emanuele Anige Dia Acho que É